S, eu sou o Capixaba Ai que vontade de ir pra rua We're on the battery! Já passou E de segunda a sexta eu fico dentro de casa Sobra sábado e domingo eu também fico dentro de casa Fico, 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 fico dentro de casa Vem na casa, não fique em casa Fico, 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 f Fico dentro de casa, só caçava ali dormindo, eu tô bem vivo dentro de casa Fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa Ai que vontade de ir pra rua Esse é o João Capixão da Batalha